Você vai assistir agora a mais uma transmissão com a assessoria da Alameda. Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo aqui na primeira live do Centro de Turismo Alemão. E hoje eu estou muito contente com esse papo que vem pela frente, porque eu tenho certeza que vem muita coisa legal por aí. Para você que está chegando agora, eu sou a Nathalie, do sundaycooks.com, um blog de viagem que está no ar desde 2008, onde eu compartilho muitas informações para você que quer viajar pelo mundo. Hoje eu estou muito contente por estar aqui entrevistando, não vou dizer que é uma entrevista, vou dizer que é um bate-papo com uma pessoa que eu admiro muito pessoal e profissionalmente, muito do que eu sei da minha bagagem, do meu conhecimento de viagem. Eu aprendi com o Rick. Então, Rick, agora o palco é com você. Me conta um pouco quem é Ricardo Freire, do Viagem na Viagem. Ah, eu sou um viajante inveterado. Eu trabalhei em publicidade durante quase 30 anos e eu trabalhava para viajar. Todo o meu programa de profissional era sempre visando a próxima viagem. Até que em 98 eu escrevi um livro chamado Viagem na Viagem, fez um razoável sucesso e a partir desse livro eu comecei a ser convidado para escrever na imprensa. Em 2004, com a plataforma blog já sendo muito fácil de ser usada, eu resolvi fazer um blogzinho meu e a partir do blog eu não consegui não consegui mais pensar em outra coisa, eu tinha que me dedicar àquilo, seria desonesto eu continuar trabalhando em publicidade. E daí eu saí da propaganda, isso bem resumidamente, né? Em 2005 e estou aí há 15 anos com o blog Viagem na Viagem, sempre tentando prestar um serviço para o leitor. Não é mais sobre as minhas viagens, e sim sobre as viagens que os leitores, os seguidores querem fazer. É bem diferente do que a gente tem hoje, assim, desses influencers que as pessoas seguem porque querem ver como estão desfrutando as suas viagens ou como estão quebrando os galhos. Não, eu sou o Viagem na Viagem, ele tem a informação para a pessoa que quer fazer um planejamento de viagem com sucesso e é isso que a gente tem. Então é um jeito diferente. A gente é achado por muita gente no Google, as pessoas fazem perguntas no Google e o Google manda para a gente porque a gente tem muitas respostas e é isso que a gente quer sempre ter. Olha, a gente quer sempre ter muitas respostas para muitas perguntas. É praticamente o oráculo, a Wikipédia das viagens, a enciclopédia Barça. Mas para você que está chegando agora, esse bate-papo é para a gente conversar sobre histórias de viagens pela Alemanha. Eu sei que o Rick também tem um carinho grande pelo país, já visitou várias vezes e a gente vai sonhar um pouco, falar sobre coisas boas porque a Alemanha é realmente um país assim que surpreende pela diversidade cultural e diversidade como destino turístico. E aí, vou pensando nisso, Rick. Me conta, parou para pensar quantas vezes você já foi para a Alemanha? Eu não tinha parado para pensar, eu tive que fazer as contas porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta. E foram nove vezes, eu já viajei nove vezes para a Alemanha desde 1985. São nove viagens em 35 anos, dá uma viagem a cada quatro anos. Está uma boa média. Como eu vou viver até 120, ainda vai ter muita viagem para a Alemanha. Gente, não conta para ninguém, a primeira viagem do Rick para a Alemanha foi no ano que eu estava nascendo. Olha isso, meu Deus. Você nasceu e eu já, magrinho, com cabelos, eu usava cabelos naquela época ainda. Eu tenho uma foto ótima em Rotenburg. Eu fui à Rota Romântica há 35 anos atrás. Gente, você lança tendências de rotas turísticas? Você foi na Rota Romântica antes de ser modinha? Na verdade, quem me deu a dica é o amigo americano que eu fiz em Amsterdã. Estava fazendo um mochilão. Naquela época não se chamava mochilão, até eu arrastava uma mala enorme sem rodinha da minha mãe. Eu tinha 21 anos. E um amigo meu em Amsterdã, que é americano, me falou de Rotenburg. Os americanos têm uma ligação com Rotenburg. Rotenburg foi uma cidade salva de bombardeio por interferência do exército americano na guerra. E eu acho que isso, eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu achei muito engraçado o nome da cidade. A Rotenburg, a Peatauba, eu achava muito engraçado ter tanto ifenzinho numa frase, numa cidade. E eu passei lá, o meu roteiro foi, eu sei de Amsterdã, fui pra Colônia. Colônia, tive uma gripe horrorosa. E uma dor de garganta, uma coisa, fui na farmácia e em 85, daí eu fui apresentado a um bálsamo chamado Aspirina C, efervescente, que não tinha no Brasil, ia demorar muito pra chegar. E a Aspirina C me salvou aquela noite. Depois eu fui pra Heidelberg. De Heidelberg eu fui pra Rotenburg, não me lembro como que eu achava, como, acho que os trens a gente via na estação, os horários pra fazer as baldeações. Eu não imagino como sair de Heidelberg e chegar a Rotenburg. Deve ser umas três, umas três baldeações pelo menos. Eu tava pensando nisso agora. E eu não me lembro dos detalhes mais, né? Eu não notei também, pra mim era tudo diversão. Imagina, andar de trem, podia ser o dia inteiro, do jeito que fosse. Era lindo. E de Rotenburg eu fui pra Munique, e daí de Munique eu fui pra Áustria. Eu fui pra Innsbruck, eu queria ver neve. Não sabia que tinha neve mais perto ainda. Se eu soubesse ir pro Zugspit, você ia pra Garmes, Pattenkischen, que é do lado de Munique. Hoje eu indico isso pras perguntas. Eu falo assim, não, porque eu quero ir pra Munique, depois eu vou pra Innsbruck. Não, vai pra Garmes, que é do lado, é muito melhor. Você vai ver a tua neve e vai ter uma experiência de viagem mais simples e mais rápida e bastante funcional. Mas foi a primeira vez. É uma região belíssima, né? Tudo na Alemanha é bonito. A Alemanha tem, tirando aquela região mais industrial do norte, o Vale do Ruhr, saindo dali sempre vai ter muito verde na Alemanha, montanha e floresta e lugares preservados. O alemão gosta muito da vida ao ar livre, valoriza muito isso. Tem as coisas das caminhadas, trilhas, e tem a coisa do naturismo, de tomar sol sem roupa. É uma coisa, é uma tradição familiar alemã. Então, a Alemanha tem essa coisa de natureza, que nem é muito a minha praia. Eu sou mais de praia mesmo do que de montanha. Mas essas coisas, tipo, por exemplo, ver neve é uma coisa que todo brasileiro quer ver, que é a única coisa que a gente não tem, né? A gente tem o resto, a gente tem tudo. Neve não tem. Nossa, eu fiz essa pergunta de quantas vezes você foi pra Alemanha e eu não parei pra pensar quantas vezes eu fui. Se você me fizesse essa pergunta, eu não teria uma resposta exata. Assim como eu não tenho uma resposta exata, pra minha próxima pergunta. Porque eu queria saber de você, qual é a sua região ou cidade ou rota favorita na Alemanha? Você tem um destino queridinho? É uma cidade, assim, estatisticamente dá pra dizer isso. Eu não posso dizer, não posso ter outra resposta que não Berlim, porque se eu fui nove vezes à Alemanha, eu fui sete vezes a Berlim. Então, só em duas viagens eu não passei por Berlim. Na primeira viagem e depois, numa vez que eu passei pela Alemanha, a caminho de Dubai. Eu fui pra final do campeonato mundial de clubes em Dubai em 2010. E eu parei em Munique, na ida, e em Viena, na volta. Eu fui por Lisboa. E na ida, então, eu passei por Munique. Foi a única das viagens, depois de 85, em que eu não dei uma passadinha por Berlim. Então, Berlim é a minha cidade favorita. E tô com muita saudade. E adoro que cada vez que eu vou a Berlim, é uma cidade diferente, porque ela muda muito. Ela vai pra um lado, volta pro outro. Ela é imprevisível. Ela é muito caprichosa. E ela tá viva. Eu adoro Berlim. Nossa, era essa a expressão que eu ia usar. Ela é uma cidade viva e que se transforma muito. Bom, então, já vou pulando a ordem aqui das minhas perguntas. E a gente tava falando sobre Berlim. Rick, como foi conhecer Berlim antes da queda do muro e depois? Assim, foi a primeira grande mudança, né? Porque depois, a cada volta, a cidade tava um pouquinho diferente. Mas da primeira pra segunda vez... Vou contar. A primeira vez foi em 88. Eu tava... Eu ia pro leste europeu. Eu trabalhava em publicidade, tinha 24 anos. Seria a minha primeira viagem pro leste europeu. Eu ia pra Budapeste e Praga. Eu tinha que pegar visto nas embaixadas. Na Tchecoslovaquia não queriam me dar visto, porque eu era publicitário. O atendente falou, mas... O senhor não tem outra profissão, não? Porque a consuleza não dá visto pra jornalista. Eu falei, não. Eu não sou jornalista, eu sou publicitário. O jornalista fala mal dos lugares. O publicitário fala bem. Consuleza. Não tem o que teber comigo. Acabei conseguindo visto e tal. Mas, o que aconteceu? Eu comecei a viagem pela Espanha, onde eu tinha um ex-colega que tinha... Eu trabalhava numa agência suíça, em São Paulo. Ele foi... Ele se mudou pra filial... Ele foi transferido pra filial de Madri, dessa agência. E eu fui visitar ele antes de começar a minha viagem pelo leste. Só que eu fui assaltado. Eu fui furtado. Levaram meu passaporte. Eu fiquei sem o meu visto da França, que eu precisava... Naquela época eu tinha visto. Eu precisava do visto pra atravessar a França, pra chegar ao leste. E era tudo por terra. Claro, a gente não pensava em avião naquela época. Não é que nem hoje, que tem linha pra tudo quanto é lugar. Não, a Europa era mais na base do trem mesmo, o ônibus. E daí eu fiquei mais uns dias até reaver os meus traveler checks, que tinham sido furtados, fazia o passaporte e tal. E eu consegui um voo da Avianca. Da Avianca colombiana. Da Avianca? De Madri pra Frankfurt. Então, era um voo de Bogotá, que ia pra Frankfurt com escala em Bogotá. Naquela época era muito comum. Tinha uns voos da Varig também, com escala no meio. E daí eu peguei esse voo pra conseguir o meu visto da França na Alemanha. Porque na Espanha eu acho que eles não iam me dar, porque eu ia entrar na fila com um monte de marroquino e eles não iam acreditar na minha história de brasileiro assaltado. Daí eu cheguei na Alemanha, em Frankfurt, e já numa sensação de segurança. E já na estação comprei a minha passagem de trem pra Berlim e o trem saiu do aeroporto. E aquilo pra mim era a mágica da civilização. Como que isso é tão fácil? E lá cheguei eu em Berlim. Eu fiquei numa pensione, que é um hotel simples, e um dia, então, eu fui fazer o passeio pra Berlim Oriental. Eu saí ali pelo portão de Brandemburgo, que tinha uma entrada. Entrei por ali, passei pela cidade, que era cinza, fria, feia. E era inverno, era março, fim de março. Tava frio, dia cinzentíssimo. Entrei num restaurante, tomei uma sopa, que é o que tinha, e continuei dando a volta e saí. Mas era coisa de conquistar um território. Você passou da cortina de ferro, aquilo era muito mais interessante do que qualquer coisa que tivesse ali pra ver. A gente não esperava ver nada pro outro lado. Era mais assim, puxa, entrei nesse... Atravessei esse muro. E saí pelo Checkpoint Charlie, que é em outro lugar, que é Kreuzberg. Daí, quando eu saí, o guardinha da Alemanha Oriental, do posto, encrencou com a minha câmera, que era uma câmera alemã oriental. Era uma câmera prática, que eu tinha comprado na faculdade, em Porto Alegre, que eu fiz jornalismo no começo, e tinha uma cadeira de fotografia, a gente tinha que comprar uma câmera reflex, ou arranjar uma câmera reflex. E na fotótica de Porto Alegre, chamava a Cambial, tinha essa oferta de reflex, uma reflex bem simples, não era nada, era rudimentar, da marca Práctica, com K, que vinha da Alemanha Oriental. Acho que era de Leipzig, sei lá. E era isso, só que o guardinha, o guardinha achava que eu tinha feito o rolo na Alemanha Oriental. E queria ficar com a minha câmera, mas eu consegui, eu desdobrei o cara, não tinha, claro que eu não ia andar com nota fiscal do Brasil por lá, mas consegui sair. Daí a segunda vez, que foi dois anos depois, em 90, eu já cheguei no dia em que a... as duas Alemanhas iam se reunir. O muro já tinha caído, e... no dia não, na semana. Dali a uma semana, haveria uma maratona, e ia ser comemorada a união das duas Alemanhas. Só que foi o caos, porque a cidade estava lotada e eu não tinha feito reserva. Essa foi a última viagem que eu fiz na minha vida sem fazer reserva prévia. Eu ainda não era um viajante experiente. A gente, naquela época, a gente chegava nos lugares, ia no posto de informações turísticas e eles arranjavam um hotel pra gente. Era o jeito mais simples de conseguir. E a gente chegou e Berlim estava lotada. A gente teve que ir numa casa de família. Eles estavam com esse esquema das famílias aceitando visitantes porque a cidade estava super lotada. E naquela vez, a gente atravessou já pra Berlim Oriental. E daí, nessa segunda vez, não tinha muita diferença. Fazia muito pouco tempo que o muro tinha caído. Mas tinha uma vibração diferente, uma energia diferente. Então, já era um outro astral. os alemães orientais já comiam bananas quando queriam, que era um dos objetos de desejo do alemão oriental era a banana. E, assim, a grande mudança foi quando eu fui pela terceira vez em 98, oito anos depois, quando a cidade era um canteiro de obras total e já estava se modernizando e as coisas começavam a querer ir pro leste. Daí, tempos depois, a cidade foi inteira pro leste e agora a cidade voltou pro ocidente de uma certa forma. Os bairros mais da moda hoje, mais trendy, estão no lado oeste de novo, Neukölln, Kreuzkölln. Então, cada vez, estou morrendo de saudade e quero ir lá pra ver o que aconteceu agora, o que é o quente. As minhas informações já devem estar todas datadas. Isso é uma coisa interessante pra Berlim. O que você sabia antes não vale mais nada, tem que ir pelo fora. É, e Berlim, a gente sempre fica com aquela sensação de que está perdendo alguma coisa e que está meio desatualizado e ela meio que cobra isso da gente, mas de uma maneira muito boa e a gente tem uma visão pensando aqui um pouco estereotipada do que é a gastronomia na Alemanha. Quando a gente está lá, a gente descobre que tem, assim, muitas coisas muito ricas, muito saborosas e eu queria que você me contasse qual é seu prato favorito tipicamente alemão. Assim, a gente aqui no Brasil acaba tendo uma noção errada da cozinha alemã porque os restaurantes típicos alemães normalmente eles se caracterizam por aqueles pratos mais pesados de joelho de porco e outras coisas bem, 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 bem heavy metal. Mas na Alemanha a comida não é tão pesada assim e tem, assim, eu acho que o que as pessoas mais vão gostar, quem nunca foi à Alemanha vai adorar poder comer isso sempre que puder é o schnitzel, o vina schnitzel que é um que é o melhor bife milanesa do mundo. A gente falando vina schnitzel é um bife milanesa de vitela muito sequinho, macio, a carne fica branquinha, é uma delícia, é muito bom, muito gostoso de comer com salada de batata, de comer com repolho, de comer o que quiser, não vai ter feijão, né? Ah, eu já tentei fazer essa salada de batata que não fica igual. Uma amiga minha falou que ela já tem parecida. Minha amiga disse que até ela trouxe, não sei, mostarda, batata, maionese da Alemanha e foi fazer em casa e não fica igual, é muito, tem um pouco dessa memória afetiva também. Então esse é seu prato favorito? Não, esse é o prato que eu acho que as pessoas vão gostar mais, quem não vai à Alemanha porque vai comer mal, primeiro que tem comida italiana pra quem não gostar de comida alemã, mas schnitzel é maravilhoso e tem as linguiças que são leves e são diferentes, são variadas e elas não são gordurosas e os pães, os pães na Alemanha são muito substanciosos e tem composições diferentes com várias farinhas, não tem nenhum pão simples, nenhum pão branco que você está engordando por engordar, não, eles têm fibra, quando servido com a salsicha é o melhor, a melhor comida de rua do mundo, só não pode ser vegetariano, se você não for vegetariano, tem linguiça que não leva porco também e é sempre assim, é um pãozinho com aquela linguiça que vai pros dois lados e é muito barato. Bom, mas a minha comida alemã preferida é o spätzle, que é aquele micro nhoque que tem muito no sul da Alemanha e que acompanha carnes e que vem com o sugo da carne, assim o molho, o molho, a gente molha o spätzle no molho da carne que vem junto e nossa, é muito bom, eu não consigo ir em nenhum restaurante em lugar nenhum quando eu vejo assim ter algum prato com spätzle em qualquer lugar, eu quero aquele prato porque eu não sei fazer, não sei comprar, não sei onde tem e se aparece na minha frente eu quero. Então, a minha dica, spätzle, escreve S-P-A com trema, acho que é T-Z-L. Não, mas L-E, o L antes do L. Spätzle. Acho bonitinho porque o Rick ele acerta todas as pronúncias dos lugares, dos pratos, eu fico assim, uma maluca, tentando repetir, tentando repetir, aí eu vou gravar vídeo, aí eu falo a pronúncia errada, aí eu peço um milhão de desculpas para todo mundo que fala alemão, porque é difícil, mas e aí, alemão é uma, é uma barreira para o turista? Você me disse que a Alemanha é para que tipo de turista? Assim, a língua alemã é uma barreira psicológica, porque a pessoa acha que vai chegar lá e as pessoas só vão falar alemão. Agora, imagina que a Alemanha recebe 40 milhões de turistas estrangeiros por ano. Os países estrangeiros, os países fora da Alemanha que falam alemão são a Áustria e uma parte da Suíça, 60% da Suíça. Juntando essas populações, dá 11 milhões de pessoas estourando. Então, sobram 29 milhões de pessoas que não falam alemão e vão visitar a Alemanha. Então, não precisa falar alemão ou visitar a Alemanha. as pessoas falam, todo mundo do turismo vai falar inglês e fala inglês melhor que a gente. Eu tenho, eu estudei quando eu era adolescente no Goethe Instituto, eu estudei seis semestres, mas eu só sei assim, eu só sei aproximadamente as pronúncias e sei fazer perguntas, mas eu não entendo as respostas, então não adianta muito. E às vezes eu entendo o assunto que as pessoas estão falando, mas eu não sei exatamente o que elas estão falando. Então, eu não, eu pareço assim, ah, ele fala alemão, por isso que não, eu não falo alemão. Na verdade, é frustrante, porque eu, pelo que eu estudei, eu deveria entender e falar, e me expressar, e conversar, e não sei. Então, eu também falo inglês quando eu vou à Alemanha, mas eu só sei falar, a única diferença é que eu sei falar Rottenburg, a Péa Tauba. Mas na hora no restaurante ali, de pedir, é no inglês mesmo. Ah, sim. Não, eu sei falar o nome do Prato ainda, mas embaixo tem escrito em inglês. Primeira vez que eu fui para Praga, que foi daí em 90, na mesma viagem da reunificação da Alemanha, em Praga, os menus eram em tcheco, daí embaixo tinha tradução, daí tinha tradução em russo e a terceira língua era o alemão. Então, lá, eu usei o meu alemão foi nessa viagem de 90 a Tchecoslováquia que não tinha, ainda não tinha caído o governo comunista, não. Ah, você me disse que essa questão do idioma funciona meio como uma barreira psicológica para a gente, mas existe um perfil, assim, a Alemanha é para todo tipo de turista? Todo mundo que quiser viajar pela Europa, a Alemanha é um destino certeiro? Sim, porque ela pode agradar, porque a gente pode fazer várias viagens pela Alemanha, daí depende do teu perfil, você vai fazer uma viagem mais história, com mais natureza, com mais cidade grande, com mais cidadezinha, de carro, que tem as pessoas que o sonho dourado é alugar um carro e viajar nas autoestradas, nas autobanes, não tenho a menor vontade disso, mas é o sonho de muita gente, muito viajante que acaba arrastando a mulher e a família por causa desse sonho, e eu acho que o carro acaba atrapalhando, não, tira um dia, pega um trajeto, um dia na estrada para você sentir essa emoção, mas não precisa obrigar as pessoas todas a passarem a viagem inteira na autoestrada, não tem muita coisa que ver na autoestrada. Bom, então, a Alemanha tem um monte de atração para todos os perfis, agora, tem um perfil que ele não é majoritário, mas que eu diria que tem um nicho que vai fazer viagens na Alemanha melhores do que em qualquer outro lugar, que são as pessoas que planejam a sua viagem hora por hora, que viajam com uma planilha de Excel, porque na Alemanha essas coisas estão certo, assim, se ela tiver alguma experiência de viagem, se ela tiver alguma experiência de viagem e não botar o stress pelas mãos e não inventar mais coisa do que o tempo possibilita, ela vai conseguir cumprir o plano dela é um lugar assim, onde dá para, um dos poucos lugares em que eu acho que dá para fazer aquelas viagens com pernoites picadinhos de uma noite em cada lugar, se a cidade é muito pequenininha, porque dá muito certo, você sabe a hora que você vai chegar, você sabe a hora que você vai sair, você vai se locomover fácil dentro desse lugar, vai ter tudo à mão, viajar na Alemanha é uma delícia, porque as coisas fluem, não dá nada errado, então, para quem dá certo para todo mundo e para essa pessoa que, como você planeja hora a hora, é o paraíso. Gente, não acontece para ninguém, mas eu tenho sempre a justificativa de que eu estou correndo porque eu preciso fazer conteúdo para o site, então eu tenho que otimizar a viagem, sempre. Eu também, eu também, as últimas viagens foram feitas meio assim, e era assim, daí eu pensando, não, mas daria certo até se eu não tivesse produzindo conteúdo, porque é fácil. E você disse sobre viajar de carro pelas cidadezinhas pequenas, uma coisa que eu acho muito interessante é você estar lá, sei lá, seguindo o seu roteiro, a sua planilha, e de repente você cruza com uma festa típica, alguma comemoração muito regional, que eles estão tocando músicas típicas e comida típica, eu acho isso muito legal, porque eles costumam ser muito acolhedores no sentido de estar rolando aqui a nossa festa, a gente está celebrando algum traço da nossa cultura, mas você é bem-vindo, você pode vir aqui comemorar com a gente, você está aqui, vamos dividir essa comida, essa história, e isso eu acho sensacional na Alemanha, já conseguir cruzar, principalmente aí entre a primavera e o verão, que as festas são ainda mais nos parques e nos jardins, é incrível, né? Eu acho que são dois países, você vai nos seis meses do ano que faz sol e a temperatura é melhor e as pessoas estão o tempo todo na rua e a vibração, a energia é outra, né? Não que as pessoas mudem, mas elas estão tão felizes de estar na rua, isso acontece um pouco em toda a Europa do centro para cima, né? Quando você chega tipo abril e faz 15 graus e daí sai todo mundo de manga de camisa porque está quente para um lugar que estava zero grau até pouco tempo, 15 graus é quente. As pessoas estão felizes e você pode compartilhar dessa alegria. e elas são gregárias e a cerveja é barata e ótima. Então, é uma diversão sempre. E eu sei que a gente compartilha dessa mesma opinião que entre muitos destinos famosos na Europa, a Alemanha é um destino acessível. Você concorda aí comigo? O que você acha sobre isso? Não é um destino caro para você viajar, né? Eu concordo, eu falo isso sempre. A Alemanha é um destino econômico. A Alemanha é mais barata que a Itália, a Alemanha é mais barata que a França, a Alemanha é muito mais barata que a Holanda, a Alemanha ou que a Inglaterra com a Libra. mesmo em Euro, a Alemanha consegue ser acessível por quê? Não porque o custo de vida seja baixo ou porque seja um país mais pobre que os outros, pelo contrário. Mas é que as coisas baratas na Alemanha são de qualidade e você pode economizar sem sentir um downgrade. Você vai num hotel uma estrela ou duas estrelas em Paris e você pode parar numa espelunca. Em Munique você não vai parar numa espelunca, não tem espelunca. Qualquer coisa de 70 euros, 60 euros vai ter qualidade, vai estar limpinho. As coisas vão estar todas brilhando, escovadinhas. O café da manhã vai ser... Aliás, o café da manhã da Alemanha de hotel é o único café da manhã que faz a gente não ter saudade do Brasil quando a gente viaja para o exterior. porque tem... Tirando papaya, tirando uma bom papaya que lá não tem, tem as coisas que a gente gosta de comer no café da manhã, todos os frios, pães, geleias e muesli e com a cara da Alemanha. A gente não vai achar as nossas coisas, mas com a versão deles, a gente tem gostos parecidos no café da manhã. e é sempre satisfatório e mesmo nos hotéis mais simples, o café da manhã costuma estar incluído. Então, a Alemanha, você pode se hospedar barato e vai ser bom. O trem, se você compra com antecedência, é muito barato. Trem local também é muito barato. Os passos de transporte são... tem um ótimo custo-benefício. A cerveja, o chope, né, é bia fome faz. É barata, não é cara. Assim, não, 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 aquele canecão lá da da Oktoberfest, o nome fugiu aqui. Oktoberfest era 10 euros a última vez. 10 euros é o que custa uma cerveja em Paris, se você tiver numa localização chique, uma cervejinha de garrafa, long neck menor. E na Alemanha eu já bebi ótimas cervejas por 2,50 euros. É preços de Espanha, né, é uma... Só isso, a comida de rua é boa e nutritiva. Não é, não é, não é enganação, não é, não é uma coisa nojenta, gordurenta, não, é de qualidade. A acomodação você consegue de hotel básico, só aquela coisa, ah, isso que eu ia falar, o, esse sistema alemão que tem na Europa Central toda, em que o edredom ele é revestido pelo, tem um lençol por fora e o lençol é trocado e é uma peça só. Tem um edredom dentro e o lençol por fora e aquilo é tua roupa de cama. E você chega, isso acabou de ser trocado, a sensação de limpeza de não ter um cobertor fedido em cima de você o que outra pessoa usou, num hotel barato, isso já te dá um upgrade, você se sente num hotel muito melhor. Claro que se você quiser pagar caro, você vai em restaurante caro, você fica em hotel caro, fica em hotel design, tem, tem e tem, vai ser tão caro como em qualquer outro lugar. Mas esse tipo de viagem, pra quem tá economizando, te dá uma qualidade de viagem, uma qualidade de vida, uma qualidade de experiência que outros lugares não vão dar. Se você for ficar num hotel baratinho na Itália, num hotel baratinho na França, você tem que olhar muito bem as críticas no, lá, as resenhas dos outros hóspedes pra não cair em roubada. E na Alemanha, olha, eu nunca fiquei num hotel ruim na Alemanha, eu já fiquei em hotéis muito baratos. Inclusive, assim, Frankfurt, fora de, 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 de feira, eu me lembro de ter ficado num hotel perto da estação de 50 euros em que o frigobar tava incluído. Eu podia abrir o frigobar e tinha lá duas cervejas boas e, é, depois, se tivesse época de feira, ele devia ser mais caro que isso, mas de qualquer maneira era uma coisa. Fora isso, dá pra ficar perto de estação ferroviária, que é uma ótima localização, que os hotéis são mais em conta e você ainda tá do lado da estação pra fazer os passeios bate-volta de trem, pra pegar, todo o transporte público da cidade dá na estação. E tem gente que tem medo, não? A estação ferroviária é perigoso, porque as pessoas têm medo de imigrante, elas têm medo de, elas não gostam de pobre, mas, é um pensamento chato de brasileiro. Aquelas pessoas são super honestas e, aquele bairro, sempre vai ter, você vai comprar o cartão de telefone barato, o chip baratinho que os imigrantes usam, você vai, vai, comer comida étnica se quiser pra dar uma variada, mais barata ainda do que a comida que você pode comer, é sempre bom ficar nesses lugares, eu, eu, recomendo, não, já fiquei várias vezes em várias cidades e não tive nenhuma experiência ruim. Perfeito, e aí, eu também acho legal da Alemanha que você consegue fazer, assim, alguns passeios, tem muita atividade, muita coisa ao ar livre, então, você também tem, você não fica atrelado a atrações ou a parques que tem um ingresso muito caro, isso também, você consegue fazer várias atividades culturais aí, sem pesar muito no seu orçamento. Rick, ou eu acho essa pergunta um pouquinho difícil, porque eu não saberia responder se me perguntassem isso. Se você pudesse definir a Alemanha em uma palavra, qual seria? A Alemanha funciona. A Alemanha funciona. Você tem uma ideia, vai pra Alemanha e você vai executar essa ideia, vai dar certo a tua viagem. sem perrengue. É o perrengue-less. É. E nesse seu carinho, nesse seu relacionamento aí, antigo com a Alemanha, você tem alguma coisa, alguma dica pra compartilhar com a gente, alguma coisa que te marcou, pode ser um filme, um livro, uma música, uma série, alguma coisa que te remeta muito à Alemanha? A Alemanha, assim, um dos filmes mais interessantes que eu já vi, que eu adorei, foi Adeus Lenin, que é a história de uma senhora que está em coma e ela ficou anos em coma e nesse meio tempo o muro caiu, a Alemanha se unificou, ela morava em Bernim Oriental, ele era fanática pela DDR, pela Alemanha Oriental e ela tinha tido um infarto e ela não pode, ela de repente desperta e ela não pode ser contrariada, ela não pode ter uma comoção porque ela se arrisca a ter um segundo infarto que vai ser fatal. então a família tem que inventar que ela continua, que não existiu a queda do muro, que a Alemanha Oriental, a DDR ainda existe, daí eles tem que buscar marcas que não existem mais e trocar toda a mobília da casa e se vestir de uma maneira especial para estar com ela, é um filme muito engraçado, é muito bom e explica muito da Alemanha. Achei que você ia sugerir Dark, que é a série ainda. Eu não vi ainda, não vi, não vi, não vi. Tem spoilers? Eu não gostei, eu não vi Lost, então eu acho que eu não vou gostar de Dark, não sei. Ah sim, confesso que fui procurar as locações, queria saber onde filmaram Dark, qual era a cidade e para minha surpresa não existe uma cidade. eles filmaram ali nos arredores de Berlim, eles não quiseram marcar uma cidade como sendo a cidade da série. Então eles fizeram algumas locações perto de Berlim e pegaram alguns símbolos que representam a Alemanha para caracterizar a série. Fica aí a dica de roteiro para os fãs de Dark, você pode unir Berlim e a série. Agora, Rik, rapidinho, rapidinho, antes da gente entrar nas perguntas da audiência que a produção está falando no meu ponto, a produção aqui, ó, difícil, olha, temos perguntas. Antes disso, me dá uma sugestão de roteiro pela Alemanha, um roteiro assim, redondinho. Redondinho, assim, se você tem uns, vamos fazer uma viagem mais consistente, né, digamos que você tem 15 dias, duas semanas para dedicar à Alemanha, até dentro de uma viagem pela Europa ou não, mas eu, eu vindo, eu virei, por exemplo, de Amsterdã, eu entaria de Amsterdã ou de Bruxelas para a Colônia. Colônia, a catedral magnífica, o museu do sacro império romano-germânico, a cerveja Kölsch, que é servida em copos fininhos, bem diferentes do resto da Alemanha, que a Alemanha sempre é um monte de cerveja, um copo fininho, eles vêm naquela cestinha. Confesso que o lugar que o pessoal chegava já falava, moço, já pode deixar uns três aqui na mesa, assim, evita a viagem, daí ele ficava me olhando, assim, com aquela cara. Daí de Colônia, eu aproveitava que eu estava ali, se a pessoa tiver mais tempo pode fazer um bate-volta a Düsseldorf, que está do lado, meia hora de trem, mas estando ali já no Reno, ela pode fazer um circuito pelo Reno até, pega aquela companhia KD, que é de Colônia e Düsseldorf, que faz um zigue-zague pelo Reno, passando em várias cidadezinhas, você vai de trem até, o melhor jeito é pegar um trem e ir até um lugar, porque eu tenho tudo isso escrito em algum lugar, porque eu fiz isso e eu esqueci os nomes, mas você vai de trem até um lugar e você pega esse barco, você compra o passe do dia e você, esse barco vai fazendo o zigue-zague nas duas margens do Reno e você escolhe alguns lugares para parar, você vai conseguir parar em dois, três, e você pode daí, são cidadezinhas super fofinhas e na beira do Reno tudo muito fotogênico, muito gostoso, você faz um passeio de barco pelo Reno, passa pela Lorelay, daí, você pode dormir em uma dessas cidades, na época que eu fiz, foi em 2016, a Margarete me sugeriu dormir em Rüdesheim, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu quero muito conhecer essa cidade. e é uma graça, depois no dia seguinte eu fiz um passeio que envolvia vários, dois tipos de, um trem e um teleférico para descer, um bondinho, e é muito legal, queria ter ficado lá uns três dias, mas fui rapidinho nesse esquema. Quero muito conhecer essa cidade, essa região aí, com mais calma. De lá dá para ir para Frankfurt, de lá dá para ir para Frankfurt, e de Frankfurt eu já iria, passaria um dia lá e iria para Wiltzburg, no começo da Rota Romântica, viria lá, viria lá a residência, o Residents, que é um lindo palácio, e no outro dia iria para nossa querida Rotemburg, a Peltalba, que é super turística, mas é uma graça, eu iria, porque ela entrega tudo aquilo que você imagina da Alemanha, fofinha, e está lá, que é uma graça, e se você dormir lá, coisa que as pessoas, muita gente não faz, você pode fazer o tour do Vigilante, do Watchmen Tour, não sei como é que eu falaria em português, tem esse tour, que é o que você, você faz um tour guiado por um personagem, é um guia, ator maravilhoso, que remete à Idade Média, e passeia de noite pela cidade, em inglês, tem um tour em alemão e outro em inglês, contando os segredos da cidade na Idade Média, é muito legal. E ali a gente está pertinho de Munique, Munique, se você tiver mais tempo, você pode fazer vários bate-volta, você tem bate-volta a Neuschwanstein, que é o Castelo da Cinderela, famoso, que inspirou o Walt Disney, no Castelo da Cinderela da Califórnia, da Disneylandia, você pode ir a Garmisch, Patenkisch, na Zuckspitzer, que é o pico mais alto da Alemanha, onde você vai ver neve, no mínimo você vai ver gelo, e é um passeio panorâmico maravilhoso também, você sobe de trem, desce de queibocar, ver os lagos, não é uma coisa, ficar nessa região deve ser ótimo também, mas a gente nunca tem tempo. Sim, burro de vontade de ficar mais tempo ali, é verdade. Tem um outro passeio que dá para fazer até Salzburg, na Áustria, que fica pertinho da fronteira, todos esses passeios dá para... A produção está pegando no meu pé, que eu estou sendo uma boa apresentadora. Estou com a bandinha aqui só para dizer tudo. São passeios que dá para fazer com o Buying Tickets, que é um passe de um dia que custa 30 euros, você pode levar mais 3, 4 pessoas. Sim, esse passe é muito bom. Onde você terminaria? E terminaria a viagem em Berlim, claro. 4 horas de trem atualmente, já foram 6 horas, agora é 4. Isso é uma opção de roteiro, a gente não falou... Nossa! Nossa, a gente falou de Hamburgo, a gente tem tanta coisa, não cabe, não cabe num roteiro só, na Alemanha não cabe. E a gente nem falou sobre a concorrência, não a concorrência, a briga saudável entre a cerveja típica de Colônia e a cerveja típica de Düsseldorf, porque elas competem para saber quem tem a melhor cerveja, enfim, são bem diferentes, são estilos diferentes. Agora, meu Deus do céu, Rick, temos muitas perguntas da audiência aqui, me ajuda. Vamos lá. Vera Regina está perguntando, Rick, para você, qual é a melhor região para ficar hospedado em Berlim? Valendo. Valendo. Assim, sem contra-indicações, para qualquer tipo de perfil, meter. Ali, região de Mitter, tem vários hotéis bons no caminho de Prentzlauer Berg. Uma mais, eu teria que mostrar no mapa, não sei se tem algum nome específico, mas Mitter é um bairro sem contra-indicações, é na Alemanha Oriental, é em Berlim Oriental. Agora, se você, se você for mais, mais, descolada e gostar de ver gente esquisita, tenta um hotel em Neukölln, já em Berlim Ocidental, ou em Kreuzberg, mas tem pouco hotel nesses lugares. Mitter não tem contra-indicação. Que fácil acesso ali às principais atrações turísticas, ao transporte público, você está bem localizado para ir para esses bairros diferentes também. Tem um hotel sensacional lá, o Circus, Circus, Circus Hotel und Hostel. E é um dos primeiros hostels design que é hotel também na Europa, ele tem uma legião de fãs que cultuam a marca e, estando lá, você vai estar bem localizada para fazer o que quiser e vai saber qual é a boa. Olha só, agora, o Leonardo Serri perguntou, Ricardo, o que você sugere na região de Berlim, nos arredores de Berlim? Dresden é uma boa opção? Ah, Dresden não é arredores de Berlim, Dresden é Dresden, né? Dresden é uma cidade maravilhosa, tem museus fantásticos, a cidade antiga está reconstruída, também a Beira Rio ela é super fotogênica, é um bate-volta possível, muito fácil de fazer a partir de Berlim, eu acho que é uma hora e 45 de viagem, não é tão perto, mas dá para fazer se você sai cedo, dá para voltar e também dá para fazer um pit stop indo ou voltando de Praga, mas também dá para ir ficar dois, três dias que você vai ter coisa para fazer, mas eu não consideraria Dresden arredores de Berlim. Arredores de Berlim é Potsdam, por exemplo, que é, também tem lindos castelos e palácios, dá para fazer jardins e dá para fazer esse passeio de dia, é um passeio imperdível em Berlim, você precisa separar um dia para ir a Potsdam, deve ter várias outras coisas sensacionais nos arredores de Berlim que eu não conheço, que estão fora do meu repertório, mas com certeza... Já vou deixar um bancho aqui para a nossa próxima live da próxima semana que traremos informações sobre passeios ao redor de Berlim em breve. E aí, Dresden também é a parte nova, na região nova de Dresden, ela tem uma vida noturna muito agitada, assim, um núcleo jovem muito legal, então, para a galera que curte isso, vale mais que um bate e volta. É, eu não dormi lá, então, eu não vi isso, mas normalmente, em toda a cidade alemã vai ter esse bairro dos artistas mais escolados, cada lugar vai ter a sua Vila Madalena, a sua Santa Tereza, e com gente criativa, interessante, você não precisa ser jovem para aproveitar, você precisa ter um espírito que goste desse tipo de cena. E Potsdam também tem um dos melhores lanches, meu Deus, fiquei marcada por um cachorro quente que eu comi lá, maravilhoso. A senhora estranhou, porque eu entrei na fila duas vezes para repetir, e ela falou assim, o que está acontecendo com essa garota? Agora temos a pergunta aqui da Luciene, dirigir na Alemanha sim ou não? Já falamos um pouco aqui, mas e aí, Rick? É uma questão de religião, eu acho. Eu evito, é uma coisa pessoal, eu uso, eu quero pegar carro nos lugares onde o trem não me levar, eu acho o trem tão civilizado, tão superior, tão europeu, que onde eu puder chegar de trem, eu quero ir de trem. Carro, na Alemanha, é bom, e na Europa em geral, bom para você fazer interior, fazer regiões, eu, por exemplo, não fui na região da Floresta Negra, não fiz a rota romântica toda, a rota romântica é melhor fazer de carro do que de trem, porque os trens são, precisa de muita baldeação, porque não tem uma linha que ligue todas, mas dá para fazer também. Mas, assim, se você quer pegar um carro para fazer regiões delimitadas, ir lá para também fazer de Füßen, onde está o do Nord-Bahnstein para Garmisch, dar uma escapada na Áustria, voltar, essas coisas devem ser maravilhosas para quem gosta de dirigir e viagens panorâmicas sensacionais. Daí tem também aquele outro aspecto de usar o carro na autoestrada, na autobahn, que é o sonho de muita gente. Então, essa é uma experiência, é como roda gigante, é um parque de diversões e também super válido. Agora, o que não se deve fazer de jeito nenhum é alugar um carro para fazer roteiro de cidade grande, porque a cada entrada, a cada saída, vai ser uma dor de cabeça, estacionar uma dor de cabeça e caro, e você vai sair, vai voltar para o Brasil com muita multa. Então, a minha dica é aluga um carro regionalmente, quando você for fazer um certo itinerário de cidades pequenas pelo interior, mas dá uma chance ao trem, porque o trem é muito bom e muito europeu. E na Alemanha tem uma grande vantagem, que como os trens não... eles levam também passageiros em pé, eles não... ao contrário da França, da Espanha, da Itália, nos trens de alta velocidade, você pode embarcar num trem alemão, mesmo sem ter a reserva de assento. Então, fica muito mais fácil você viajar a qualquer momento, como você não vai passar duas horas numa viagem, essas viagens curtas, e as pessoas entram e saem a cada parada. E que vai subir o crédito, vai subir o crédito. Ah, meu Deus! Então tá... A produção, a produção. Quem gosta de viajar de carro, viaja, só não me entra em cidade grande de carro, pelo amor de Deus. Sim, dor de cabeça, estacionamento, trânsito, multa. Olha, tem uma pergunta da Letícia que seria legal depois de a gente falar. Ela tava pedindo dicas sobre o que fazer na Floresta Negra, mas acho que ela não vai dar o nosso tempo. Eu não tenho. Eu nunca fui. Eu tenho alguma coisa de Floresta Negra lá no de Floresta Negra. Eu passei, fiz duas cidades, não fiz a rota inteira, mas se precisar de alguma coisa eu posso ajudar. Henrique, eu tô sem palavras e a gente podia ficar aqui a noite inteira falando só sobre roteiros pela Alemanha, sobre histórias, micro de viagem, já paguei muito de viagem na Alemanha, meu Deus do céu. A gente nem falou sobre Copa do Mundo na Alemanha, a gente não falou de 7x1, enfim, a gente podia passar aqui muito tempo, acho que essa nossa uma hora aí de bate-papo passou voando, assim, eu teria, sei lá, mais 20 perguntas pra te fazer, acho que eu só tenho o que agradecer. Foi uma delícia e a intenção é essa, era deixar a pulga aí atrás da orelha pra essa ideia de que quando dá pra viajar de novo e mesmo com esse euro caro, a Alemanha é um destino possível e que satisfaz. e funciona. Gente, vai cair, a produção já tá fazendo assim, acabou, acabou. Muito obrigada, Rick, e obrigada, pessoal que participou. Tchau. Guterreise. Tchazinho. Tchuz. Você acabou de assistir a mais uma transmissão com a assessoria da Alameda. Obrigado. Tchazinho. 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 Obrigado.